O nome dele é Ferreirinha, começou como vaqueiro, mas resolveu mudar de ramo, infelizmente, por causa de uma tragédia que aconteceu com um amigo dele. É a história deste vaqueiro e juiz que nós vamos contar agora no quadro Minha História na Vaquejada. Ferreirinha, eu sempre começo essa entrevista perguntando o nome completo, meu nome é Josinaldo Ferreira, eu sou do Senador Elad de Souza e um dos juízes do evento do Lourival Pereira. Bom, eu queria que você falasse pra gente aqui, como é que começou a tua história na vaquejada? Você começou como juiz? Não, não, a minha história na vaquejada eu comecei correndo boi, desde os 9 anos de idade, né? Há 11 anos atrás eu tive uma perca de um grande amigo e comecei a chamar e jogar boi, depois só jogar, depois da morte desse meu amigo eu parei de correr. Você se sentiu traumatizado, foi mais ou menos isso? Digamos que uma perca irreparável. Eu acho que toda vez que eu tentei entrar na pista pra correr, não me controlava e eu parei de ver isso. Mas vamos primeiro falar do vaqueiro, com que idade você começou a correr? 11 anos. É, montar a cavala a partir dos 9 e correr boi a partir de 10, 11 anos. Primeiro prêmio que você ganhou na vaquejada, você lembra? Lembro, lembro, eu sempre falo isso, quando a galera pergunta eu sempre falo. Primeiro prêmio foi pertinho lá de casa, né? Era um bolão só de mirim, né? Era um famoso bolão que eu ganhei sozinho, uma cabra. Na época era uma cabra, hoje em dia isso nem existe mais, né? Você tem saudade dessa época, Ferreirinho? Rapaz, Nilson, eu tenho saudade de muita coisa e uma das coisas era de quando eu aguentava correr boi, né? Hoje eu não corro mais boi exatamente pela falta, a dor da falta desse meu amigo. Você me disse que começou a chamar e depois a julgar boi por causa da falta desse seu amigo. Qual foi a primeira vaquejada que você chamou? Eu, a minha primeira faz 11 anos, foi um amigo meu de vaquejada, que corre boi, hoje um dos profissionais de vaquejada. Ajeitou para me chamar e julgar, e quando eu comecei eu chamava e julgava, mas depois eu passei só a julgar. E qual foi a primeira grande corrida que você julgou? A primeira grande corrida foi lá em Tibucinho, foi uma corrida de ralzinho, a final de um circuito. Foi a primeira grande corrida, há uns 7, 8 anos atrás, 60 mil mais ou menos. É mais fácil dar o valeu boi ou mais fácil dar o zero? Os dois são difíceis, né? Porque é uma decisão muito rápida, né? Os dois, para mim, na minha opinião, é muito difícil, tanto o valeu boi como o zero, né? Só que o zero, ele se enquadra porque você tem uma segunda alternativa, que é a televisão, entendeu? Ainda existe muito vaqueiro que, quando você dá o zero, ele tem certeza que valeu o boi, vem aqui para ver 3, 4, 5 vezes, só depois de ver várias vezes, que ele tem certeza que o meu boi realmente valeu. Tem, tem. A maioria ele não aceita o resultado, né? Quando o resultado é desfavorável a ele. Ainda tem aqueles que, mesmo vendo o zero, ainda quer invadir a sua mente, que eu chamo de você querer manipular o resultado do juiz. Mas existem números, a gente, já são figurinhas repetidas, essa é a verdade. Ferreirinha, eu vou te fazer aqui, vou me colocar aqui no lugar do vaqueiro. É muito difícil aceitar um zero, né? Eu costumo dizer o seguinte, o zero é muito caro. É claro que o vaqueiro tem que ter bom senso. Mas você não concorda comigo que um zero dói no bolso? Rapaz, o zero dói na alma, né? Na alma. Deve doer no bolso também, mas dói mais na alma o zero. Mas, infelizmente, em uma competição você tem que saber ganhar e perder. Se você não souber ganhar e perder, não entra em uma competição. Tem que estar preparado para as duas coisas, né, Ferreirinho? Você tem que ser preparado, tanto para ser vitorioso como para ser derrotado por alguém. Porque no esporte ele é assim, uma hora alguém vai ter que perder. Bom, você já lidou com todo tipo de vaqueiro, né? Qual o vaqueiro que menos te dá trabalho na hora do zero? Rapaz, tem alguns vaqueiros que por mim são admiráveis, né? É, Nilo Neto, é Valtécio, Fernando Filho, aí tem outros meninos, uma turma nova, né? Cristo de Agostinho. A maioria profissionais, eu não vou falar nomes porque eu posso esquecer de outros, né? Mas a maioria dos profissionais, eles dão menos trabalho a gente. O que é trabalho? É querer manipular o seu julgamento, o seu trabalho. O que é que tem que ter o entendimento é que é cada profissional na sua área. Quando você for entrar numa competição, você tem que entender um pouco do regulamento, ou no mínimo 70% do regulamento, que é para você entrar na competição com a sabedoria dos resultados. Bom, qual é, digamos assim, o momento mais delicado que você passou numa vaquejada, porque deu um zero? Qual a vaquejada que aconteceu? É o momento mais delicado que eu passei na vaquejada, pronto. A primeira do ano, na vaquejada de Guarabira, um vaqueiro subiu na cabine, né? Ele não subiu com o intuito de brigar, essa é a verdade, né? Ele subiu porque ele estava questionando a quantidade de julgamentos de boi da minha parte. Ele subiu não para brigar, ele subiu para conversar. Essa parte foi bem delicada, porque nessas horas, tanto um quanto o outro fica na defensiva, né? E nós estamos aqui sempre preparados para tudo. Na terra da vida, você tem que estar preparado para o bom e para o ruim, porque você não conhece o coração de cada um. Nem você conhece o meu, nem é o seu, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Para mim foi a situação mais delicada, mas em outras partes nunca tive. Mas a conciliação sempre é o melhor caminho, né? Sempre, sempre. Rapaz, menino, gente boa, eu tenho a minha vida, sou gente boa também, acredito, né? Que não adianta eu falar de mim aqui, só pode falar de mim quem me conhece. Quem não me conhece não pode, né? É verdade. E para quem está começando a julgar boi? Qual é a maior dor de cabeça que você acha que o cabra vai ter? Quem está começando a julgar boi, eu acho que ele tem que procurar outro ramo. Porque, na minha opinião, daqui a alguns anos, julgamento de juiz para julgar boi vão ser poucos. Porque está cada dia mais difícil de julgar boi. É um regulamento, na minha opinião, que existem algumas falhas. Uma associação que nunca defende os profissionais. Então eu acredito que daqui a um bom tempo, a um curto tempo, vai faltar juiz de raquejada. Quem está com o plano de querer julgar boi, não pense que é a maravilha que se maquia ela, não. Julgar boi é para quem tem um preparamento psicológico muito bom. Porque se não for, quando você chegar em casa, você descarrega tudo na sua família e você fina destruindo tudo que você construiu. Eu queria primeiro te parabenizar pela pessoa que você é. Depois, pelo excelente profissional que você é. Porque você sabe que quando eu tenho críticas, eu falo. Já fiz críticas ao seu trabalho, como fiz muito mais elogios do que críticas. Porque você é meu amigo e para um amigo você tem que falar aquilo que você vê. E você me convenceu nas minhas críticas que eu estava errado. E eu fui homem o suficiente para admitir. É, você tem razão. Porque quando a gente perde a razão, a gente tem que se recolher e entender que estava errado. E foi isso que aconteceu comigo quando eu fui conversar com você. Você é um cara experiente, é um cara bom de conversa. E eu queria te agradecer também por ter aceitado o convite de fazer parte da equipe do Campeonato Brasileiro de Vaquejada, que me deixou muito honrado. Ah, com certeza. Se for falar do Campeonato Brasileiro de Vaquejada que vem aí, é uma coisa inovadora, uma premiação muito boa. E eu pretendo parar de jogar boi e trabalhar com você. Porque pelo menos a gente vai ter menos dor de cabeça. Ou não. Mas eu acredito que vamos ter menos do que jogar boi, com a experiência que eu já tenho de jogar boi. Eu acho que com o Campeonato Brasileiro que vem aí, que se Deus quiser, o próximo ano já vamos colocar em prática. Ou talvez antes, vamos soltar aí já já, né? A gente consiga ganhar o dinheiro da feira com menos trabalho do que eu estou tendo hoje em dia, né? Bom, beleza. Muito obrigado por tudo, Ferreirinha. Deus lhe abençoe e o caminho da salvação é Deus. Eu queria agradecer ao Ferreirinha por ter participado aqui do quadro com a gente. Me deixou muito honrado. E dizer a todos vocês que a sua participação aqui na Companhia do Vaqueiro é fundamental. Você pode comentar, pode dizer aqui qual é o próximo vaqueiro, o juiz, o locutor, que você quer ver aqui no quadro, que nós ao encontrarmos, gravaremos para você. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E olha, é show, vocês são show. Muito obrigado mesmo. Eu tenho um... Eu acho que a Companhia do Vaqueiro, um pedacinho da Companhia do Vaqueiro pertence a cada um de vocês. Até a próxima. Música Música